oi gente mostra minha mini produção de girimum esse ano foi um fracasso né devido a chuva que não ocorreu no tempo certo choveu demais há uns dias e outros faltou outros dias faltou chuva né isso aqui é o girimum de leite só foi o que eu lucrei esse ano poucos vão prestar para comer olha aí o ano passado o que eu lucrei tinha juntando uns cinco desses que dava o tamanho do ano passado que eu lucrei mas esse ano foi um fracasso aqui poucos vão prestar para comer esses daqui essa parte daqui vai prestar né agora esses outros aqui não presta não devido a chuva que ocorreram tempo demais choveu muito em poucos dias e faltou chuva aí no período mais ao menos teve um mês aí de estiagem como se diz chovia não passava um mês sem chover né aí meu girimum foi um fracasso esse ano esse é o girimum de leite é um girimum caboclo não estou sem acimento dele não plantei esse ano não bem pouco bem pouco a vista o ano passado no ano passado eu lucrei muito em alguma região é conhecida como abóbora aqui é conhecido como girimum esse é o girimum de leite aí ó isso aqui é bem firme só faltou faltou água para crescer poucos mesmo que eu vou aproveitar o outro ano foi como se ele foi bom para mim de girimum tem alguns cantos aí que o pessoal conseguiu lucrar lucrou muito mas eu não esse ano foi foi pouco demais devido a chuva ser mal distribuída e um ano fraco aqui foi fraco de muito fraco de chuva às vezes chove demais num dia dois mas não é bem distribuído não isso aqui é o nordeste é complicado você ter um período chuvoso regular quase todo mundo aqui essa região foi desse jeito alguns teve a foi mesmo acertar na loteria né plantar e conseguir lucrar bem mas é muito difícil aqui ter encontrado as pessoas desse jeito digo isso aqui por mim foi muito fraco aqui ó pouco que eu tenho valeu gente